Sonhei que existia uma avenida Sem entrada e sem saída Pra gente comemorar Toda hora, todo dia e toda vida Na tristeza e na alegria Sem plateia e sem patrão Hoje eu sonhei que cerveja sai da bica No banheiro não tem fila Nem existe contramão E que o trabalho é ali na nossa esquina E depois do meio-dia Nem polícia e nem ladrão Eu vou viajar muito, assim, eu tô juntando uma grana e vou viajar Mas, tipo, nunca pensei em, tipo, ai, eu vou pra Itália fazer programa Mesmo quando eu queria, quando criança, eu falei, ai, vou virar Roberta Close Nunca foi uma coisa do tipo, ai, eu vou pra Itália, comprar meu Ferrari vermelho Meu apartamento no centro E, ok, meu Michel vai ser meu E é isso que eu quero Aí o meu amor foi uma história muito louca Porque quando eu ganhei ele, eu tava muito apaixonada por um menino Aí ele me ligou numa noite Falei, ai, eu sou gata, falei, ai, eu escolhi o nome dele Ele, qual vai ser? Eu falei, amor Aí ele virou e falou, aí eu falei, como chama sua gata? Ele, momô Ali, eu, tipo, acabei, assim, eu falei, ai, confirmou É, tipo, você tem um assinamento incrível E não aconteceu Silurrie, acau Ficou feliz e aí, alô? Ô menina, você é menina ou menina? Saí do colégio de manhã, comprei uma roupa feminina durante a semana, assim, fui andar na Paulista, atrás do meu príncipe ou de um booker. Eu acreditava que eu tinha uma beleza excepcional e que eu ia sempre brilhar, ia pra Hollywood, pra Broadway. Ficou feliz e aí, alô?